Bom pessoal, prosseguindo aqui nas aulas, olha só, eu estou com o Launcher aqui, certo? Então eu já expliquei algumas coisas, nada de muito importante, tudo o que vocês precisam saber vai começar a partir dessa aula. Se eu clico aqui, você é novo no Unreal, provavelmente não vai ter nada desses ícones e nem só as versões aqui do editor, certo? Então o que você vai fazer primeiramente é clicar nesse botão. Quando você clicar aqui, vai ser aberto essa janela e você vai poder também gerenciar algum projeto se você tiver, caso contrário, você vai clicar aqui, New Project. Aqui você vai poder escolher, certo? Um projeto pré-definido. Se você quer fazer um jogo aí de plataforma, esse aqui, a câmera apenas no... a câmera ela é fixa, em uma posição, apenas o personagem se move no eixo Y, certo? Então, temos essa aqui. Tem outros aí, ó, outros jogos pré-definidos, aqui também, ó, bem parecido com essa. Ah, mas o de vocês, tá, que é voltado mesmo pra arquitetura, você vai escolher esse blank aqui, ó. Iniciar um projeto vazio. E é possível você iniciar esse projeto com o Content aqui, ó, com a biblioteca aqui da Unreal, certo? Que é incluso materiais, é incluso texturas, é incluso também alguns props, alguns modelos que você pode utilizar, tá? É interessante você iniciar, vai ter algumas texturas com resoluções bem legais, tá? Dá pra você já utilizar. Tá? Mas se você mesmo quer criar um projeto totalmente vazio, iniciar, vazio e exportar suas próprias texturas, bibliotecas e tudo mais, você, ó, pode deixar aqui, ó, tá? Tirar o Content aqui, ó, tá? Isso aí. Você pode escolher... Ah, eu aconselho sempre a deixar aqui mesmo. Aqui você vai escolher, ó, se quer trabalhar pra o console, né? Desktop ou mobile, certo? Aqui você vai colocar o nome do teu projeto, na verdade, aqui o local onde ele vai ficar salvo aí no teu computador. E aqui o nome do projeto, tá? Em seguida você aperta em criar projeto. Em seguida você aperta aqui, ó, criar projeto, tá? Bom, é bem simples isso, não tem muito o que explicar aqui. Clica Blank e nomeia, escolhe o local, você pode tirar o Content ou deixar, se preferir, e criar projeto, certo? Apenas recapitulando, aqui são algumas pré-definições, ó, de jogos, já inicia com os Blueprints pré-definidos, tá? Da câmera aqui, por exemplo, ó, câmera em primeira pessoa, já tem uma pré-definição, você pode apenas editar, certo? Essa... As configurações aqui da... Desses Blueprints que gerencia essa câmera, por exemplo. E da mesma coisa, os outros, os demais modos de jogos, tá? Nosso caso vai ser o Blank. Aqui, ó, é pra trabalhar com o C++. Então, obrigatoriamente, você deve ter instalado, se você é programador, em termos de programação, você deve ter instalado aí o Visual Studio 2013. Tá? Aqui já dá a opção de instalar, ó, que legal. Tá? Vamos utilizar Blueprints. Então, cria o projeto. Bom, como eu já tenho alguns projetos aqui pré-definidos, eu vou utilizar esse daqui mesmo, ó. Tá na versão 4.6, tá? Ah, nós estamos trabalhando com a 4.7, só lembrando, mas não muda muita coisa de uma versão pra outra, tá? Eu vou utilizar isso aqui mesmo. Ele tem uma câmera em terceira pessoa, esse projeto, mas vai dar pra explicar. Já mostro a vocês também como mudar a câmera. Bom, pessoal, aqui está o editor, tá? Ele já abriu diretamente aqui nesse projeto. Aqui eu ensino a vocês a criar, tá? Esse... Esse pequeno... Cenário aqui, ó. Apenas sair montando mesmo sem um planejamento, esse cenário, só pra que vocês vejam como é simples. Vocês conseguirem montar cenários a partir de BSP, tá? Então, beleza. Aqui eu vou dar um reset, ó. Criar um nível vazio. Beleza. Alguns alunos, eles reclamaram, porque está em português aqui o editor. Então, vamos colocar em inglês. É bem simples, você pode colocar aqui em editar. Configuração do projeto. Deixa eu ver se é aqui. Vamos aqui em áudio. Não sei, tô esquecido. Não, não, não é aqui. Sempre eu esqueço. É nessa opção aqui, ó. Aqui nessa janela, ó. Região e idiomas. Você pode escolher, tá? A língua que você deseja trabalhar. Então, vamos deixar no padrão, que é o inglês. E aí, definir como padrão. Olha só. Prontinho. Eu preciso agora resetar, tá? Desligar aqui. E quando eu abrir novamente, vai estar tudo em inglês. Bom, como eu havia dito, ó. Após resetar e abrir novamente, o editor está todo em inglês, né? Beleza. Novamente, eu venho aqui em File. E eu levo. Escolho esse primeiro aqui. E agora vamos ao que interessa. Aqui está a interface do Downreel. Certo? Bom, aqui eu já editei, ó. As pilotas, tá? Eu mostro também nas primeiras aulas. Então, pra que vocês acompanhem. O de vocês não estará assim. Vamos, aqui, ó. Acessar essa janela aqui, a Window. E aqui, ó. Resetar. Laiou. Ele automaticamente resetou a Unreal. Desligou. Ligou novamente. E já iniciou aqui, ó. Desse modo. É assim que você está visualizando aí o editor, tá? E é bem simples. Você pode apenas, ó. Clicar, segurar e arrastar pra onde você deseja. Eu sempre gosto de organizar todas as janelas que eu preciso. Aqui, ó. Nesta lateral, tá? Isso vai de gosto. Vai de gosto de cada um. Esse aqui é o Content Browser. Olha só. O gerenciador aí de todos os arquivos que você tem. É, de todos os seus arquivos que você vai importar pra quê? Pra o editor. É através dessa janela que você vai gerenciar os materiais, as texturas, partículas, tá? Os ativos que você... Alguns de vocês chamam de biblioteca, né? Os modelos, tá? Você pode deixar ele por algum canto aqui, ó. Eu, particularmente, gosto de usar ele livre, ó. Livre pelo editor, tá? Se você trabalha com dois monitores ou mais, então é ideal. Você pode trabalhar apenas com o background aqui, ó. Totalmente livre. E no outro monitor com essas janelas, tá? Vai facilitar bastante. Pra você expandir a tela, é só apertar o F11, tá? Você consegue mexer aqui, ó. Navegar pelo... Pelo... Pela essa via ou porte aqui, ó. Com o mouse. Com a tecla direita do mouse, você faz esse movimento aqui, ó. Com a tecla esquerda, você caminha pelo cenário, olha. Com a câmera, certo? Com os dois botões pressionados, você faz esse movimento. É bem parecido, né? Não é parecido, não. É como se fosse um pan. Com a bolinha do mouse. Pronto. Esse aqui é o mesmo movimento de que com os dois. Dois botões, certo? Então, aí você consegue mexer aí pelo cenário, certo? Utilizando aqui esse... Isso aqui é uma static mesh, é um BSP, deixa eu ver. É uma static mesh. Bom... Quando você seleciona algum ativo no teu cenário, e se você apertar o F, ó, por exemplo, E ele enquadra no objeto, certo? Olha só. Pra você fazer esse movimento, é só você pressionar o Alt e... E com o botão do mouse, né? O esquerdo, você vai conseguir, ó. Tá? Girar em torno do objeto. Certo? Ok. Esse aqui é o pivô. Através disso aqui, você vai conseguir gerenciar todos os ativos, a mover. A ferramenta bem conhecida em todos os softwares, né? O gizmo. Pode ser também chamado... Pode ser chamado também de widget. Tá? Eu explico depois sobre essa ferramenta, mas basicamente é pra você mover os objetos. Aí pelo cenário, tá? O editor esse aqui, Unreal, ela trabalha com o sistema de coordenadas Zup, ó. O Z apontando pra cima. Diferente do Maya, por exemplo. Por que eu citei o Maya? Porque a Autodesk, ela tem uma total... Como eu posso dizer? Conexão com o editor, tá? Você consegue interagir através do FBX, né? Que é o exportador de malhas estáticas, materiais. Na verdade, malhas estáticas, tudo bem? Falei material porque é possível você importar o material lá, configurado do Max ou do Maya, aqui pra dentro do editor, tá? Eu explico também isso em uma próxima aula. Então, Zup. Da mesma forma, o Max trabalha com o Zup, o sistema de coordenadas. O Max com o editor esse, eles têm a mesma escala de medidas, tá? Unidades de medidas. E aqui nós temos essa grade que podemos conferir, ó. O Snap Size aqui, ó. Vai de 1 a 10 mil. Pra você trabalhar com precisão aí, quando estiver montando o cenário. Eu explico também melhor na próxima aula. Em uma próxima aula, tá? Basicamente, eu só quero que você conheça o editor aqui, a interface, nessa primeira aula, tá? Aqui tem alguns ícones. O ícone de salvar, né? Save. Aqui você acessa o content browser. Aqui você acessa aquele launcher, né? Ó só. Tudo bem? Já expliquei aqui. Só o... Quando você faz o download, lá do... Faz o cadastro, você vai baixar esse launcher. E você vai conseguir, ó. Comprar ativos, partículas, materiais e tudo mais. Aqui você gerencia também os projetos. Aqui tem as versões do Unreal, né? Do editor. A de vocês vai ser a 4.6, 4.5, eu não sei. É só você atualizar. Tá, frequentemente chegam atualizações aí pro editor, tá? Acredito que é possível você baixar outras versões clicando aqui, ó. Tá? É de ver... Olha só. Aí você pode escolher a versão que você deseja baixar. Eu não aconselho a você fazer isso. Tá? Então... Ok. Essas janelas aqui, ó. Elas são uma das mais importantes. Através dessa aba Modes, você vai conseguir fazer, trazer pra cá as ferramentas básicas. Olha só. Por exemplo, o PSP eu vou explicar. Os volumes também. Alguns são bem importantes pra nós aqui. Outros eu não vou explicar sobre eles, tá? Só o que foi necessário pra nós aqui nesse primeiro módulo. O primeiro módulo que eu me refiro é o custo total, tá gente? E... beleza. Aqui também podemos acessar as luzes, olha só. E ainda nessa aba Modes, você vai conseguir acessar outros ícones. Como, por exemplo, o Edit Geometry. Que é pra você fazer adições no BSP. Temos essa ferramenta que ela é pra fazer o Paint... Na verdade não é essa aqui. O Paint Mesh é essa aqui. Essa aqui também você consegue pintar árvores, tá? Pelo cenário. Pintar árvores. Ficou meio estranho, mas é isso aí. Você consegue pintar malhas estáticas. A princípio seria... Folhagem, né? As árvores, o gramado e tudo mais. Fica interessante explicar essas ferramentas em uma... Em uma... Algumas aulas específicas que teremos. Em um módulo externo, né? Onde eu vou criar uma cena externa com vocês. O Paint Mesh também, não sei se vamos utilizar. Mas é uma ferramenta bem poderosa, tá? Essa aqui também, o Landscape. É pra fazer terrenos. Não sei se vamos utilizar essa ferramenta. Mas aqui nós iremos utilizar o BSP. Eu vou explicar. Re-explicar, na verdade. Pra vocês. Tudo bem. E pra os novatos, explicar. Tudo bem. Ok. Continuando a explicar sobre esses ícones. Nós temos aqui settings. Aqui você vai fazer algumas configurações no editor. Por exemplo. Você vai conseguir alterar a qualidade aqui de visualização. A qualidade de trabalho. Isso aqui não vai ter alteração no projeto final. Eu vou explicar melhor. Aqui é apenas uma introdução. Aqui tem os blueprints. Teremos o módulo de blueprints aí com o professor Venícius. Matinê também é uma ferramenta legal pra você criar as cinemáticas do teu projeto. Building. É pra você reconstruir. Acabei clicando aqui. É pra você reconstruir aqui a cena. Reconstruir a iluminação. Às vezes. Não sei. Você reconstruir os BSP. Eu falei não ser gente. Porque. O BSP ele já é de fato renderizado em tempo real. Certo. Então. Nunca eu cheguei a utilizar esse. Aqui ó. View geometry. Tá. Por que o build geometry? Nós tínhamos. Não sei se vocês conhecem. Mas tínhamos ali também a UDK. A UDK. Quem conhece. E quem tá trabalhando aqui como editor. É bem familiarizado. Já tá bem familiarizado. Certo. Porque já. Algumas. Algumas coisas aqui. Que tem no. No Unreal. Também tinha ali no. Tem na verdade. Ainda existe. A UDK. Algumas pessoas trabalham com essa ferramenta. Porém. Ela de fato é mais voltada para games. Ela não tem uma qualidade. Assim como a Unreal tem. Tá. Aqui nós temos um editor de última geração. E que está cada dia progredindo. Melhorando. Cada vez. E cada vez. E cada vez. Mais. Aqui nós temos o play. Clicando aqui. Você consegue. Ó. Tá. Testar o teu projeto. Aqui nós temos uma câmera em terceira pessoa. Né. Ela foi definida ali naquele primeiro momento. Ali onde eu mostrei pra vocês. Onde você. Você pode escolher o projeto. E. Em seguida. Criar. E você pode também mudar essa câmera. Clicando. Deixa eu ver. Tô esquecido. Tá. Não é aqui. É aqui ó. Blueprints. Game Mode. Aqui nessa opção. Você vem. E altera o modo de câmera. Que você quer visualizar. Aqui nós temos o nosso. Ah. Game Mode. Eu acho que é esse. Se clicarmos aqui ó. A câmera vai ficar. Em primeira pessoa. Modo de visualização. Certo. É isso aqui que precisamos pro projeto. O nosso. O nosso. Cenário é voltado a arquitetura. Então. Nada melhor do que trabalhar com uma câmera. Onde vai contemplar todo o cenário. Tá. Mostrar. Os móveis. Os materiais. Enfim. O ambiente aos clientes. É isso aí. Esse launch aqui. É pra você. Acredito que é pra testar o projeto. Em uma tela independente. Que não seja aqui no editor. Deixa eu só verificar. É. Na verdade. Esse launch aqui. Ele vai mais além. Eu explico em uma próxima aula. Bom gente. Eu continuo explicando as ferramentas. Na próxima aula. Certo. Vou falar sobre. Um pouco mais sobre aqui. O pivô. Tá. Sobre essas ferramentas. E essas outras aqui. Então até a próxima aula. E até mais. Tchau. Tchau.